Música Sob o altar, o milagre da consagração Pão e rio se tornam como eu O corpo que era pão, o sangue que era fruto Se tornam para mim o seu mais profundo Sob o altar, o milagre da consagração Pão e rio se tornam como eu O corpo que era pão, o sangue que era fruto Se tornam para mim o seu mais profundo Ao convulgar, Jesus dentro de mim está Ao receber teu amor em mim, você Se eu acolher, Deus a mim vai se entregar Ao comungar, Jesus dentro de mim está Ao receber teu amor em mim, você Se eu acolher, Deus a mim vai se entregar Dentro de mim está agora o rei dos reis Bateu a porta e meu coração quer morar Eu aceitei e deixei o meu coração E hoje eu sou sagrado e o sepulcro do meu Senhor Eu acolher, Deus a mim vai se entregar Eu acolher, Deus a mim vai se entregar Ao convulgar, Jesus dentro de mim está Ao convulgar, Deus a mim vai se entregar Se eu acolher, Deus a mim vai se entregar Ao convulgar, Deus a mim vai se entregar Ao convulgar, Jesus dentro de mim está Ao convulgar, Jesus dentro de mim está Ao convulgar, Jesus dentro de mim está Ao receber teu amor em mim nascer Se eu acolher, Deus a mim vai se entregar Se eu acolher, Deus a mim vai se entregar Deus vai se entregar Deus vai se entregar Vai se entregar O milagre desta comunhão Se eu acolher, Deus a mim vai se entregar